Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela InfoMoney TV e também pelo Facebook do InfoMoney. Hoje a gente vai falar de independência financeira. Afinal, dá mesmo para atingir a independência financeira investindo em fundos imobiliários? Quem vai contar isso para você? Tire ele da toca! André Batti está aqui para contar as experiências dele e também a visão sobre o mercado. Muita experiência para passar para a gente. Então hoje é dia de conversar com o investidor, aquele olhar diferente de quem está do outro lado do balcão, tentando analisar com o que tem de disponível e montando cada um as suas estratégias. Hoje a gente fala com quem chegou lá, com quem atingiu a independência financeira e teve a generosidade de vir aqui compartilhar esse conhecimento com a gente. Já, já, como sempre, logo depois dos fatos relevantes, que foram poucos essa semana, e dos destaques. Lembra que eu deixei faltando um gráfico do IFIX real na máxima semana passada? Então essa semana eu vou resolver esse problema, trouxe o gráfico até com uma informaçãozinha a mais. Fatos relevantes da semana. Na verdade, de alguns que tinham lá, eu peguei no maior fundo listado em Bolsa, que é o BTG Pactual Corporate Office Fund, o BC Fund, que é o BRCR11. Também, no mesmo fato relevante, dizia a respeito a outro fundo imobiliário, que é o Prime Portfólio. Esse não é listado em Bolsa, mas é um dos principais investimentos do primeiro, do BC Fund. E ele recebeu uma proposta de compra do patrimônio total do fundo. Então as empresas GTIS Partners, REC Gestão de Recursos e UBS Brasil ofereceram R$ 2.192.877.000 por todos os ativos do fundo. O que se chama no mercado, que se fala em finanças de takeover hostil, os imóveis não estão à venda, o administrador não está buscando este comprador, mas um grupo fez uma proposta assim mesmo. Por isso que se chama de hostil. Nada demais, não é nenhuma falta de educação, mas não foi uma iniciativa do administrador, e sim dos compradores. E o administrador já avisou, no fato relevante, aos seus cotistas, que ele negou a proposta, pois ele entende que não contempla três pontos. Quais são? A reavaliação do ativo Brazilian Finance Corporate, se não me engano, que é um dos principais ativos desse fundo, fica lá na Avenida Paulista, um imóvel icônico aqui da capital de São Paulo. Também não contempla, na opinião dele, os novos investimentos em fase final de estruturação, então alguns outros imóveis que estão sendo remodelados, retrofitados, como se diz no mercado, que ele entende pode gerar valor no futuro. E também não contempla o fortalecimento do time de gestão com dois novos especialistas. Então, esses os motivos dados pelo BTG Pactual, para justificar a recusa dessa oferta de compra do patrimônio. Aproveitando esse último, o fortalecimento do time de gestão, quero aproveitar e fazer um convite. Portas abertas, espaço dado, para vir aqui e apresentar o novo time de gestão ao mercado. Seria uma honra e um prazer recebê-los aqui, para bater um papo com a gente no programa Fundos Imobiliários. Era esse o fato relevante que eu queria dar. Destaque da semana? Você deve ter visto ontem pela imprensa um princípio de incêndio num shopping aqui na capital de São Paulo, o Shopping Jardim Sul. Esse shopping pertence a um fundo imobiliário. E a brigada de incêndio conseguiu conter o fogo e o shopping funcionou normalmente. Então, o incêndio foi antes das 10 da manhã, o shopping estava fechado, felizmente ninguém se machucou, ninguém se feriu. E não atrapalhou as operações do shopping, a brigada de incêndio conseguiu trabalhar de maneira muito eficiente. Então, o próprio administrador, que é o BTG Pactual, soltou não um fato relevante, mas um comunicado não fato relevante. Foi assim que eles divulgaram e eu achei por bem repercutir aqui. Destaques também, lembra que eu falei do IFIX? Olha, esse é o gráfico do IFIX nominal, lá na máxima. 2.238 pontos foi o fechamento de ontem. Essa é uma máxima histórica nominal do índice de fundos imobiliários, desde que ele começou a ser calculado, a partir de 2011, retroativamente. Vamos ver isso real, corrigido pelo IPCA? Olha lá. Agora sim, esse pico é a máxima histórica já em termos reais, já considerando toda a inflação do período. Com o fechamento de ontem, estávamos quase 3,5% acima daquela máxima que foi em 2013, que representa corrigidos 2.163 pontos. Então, agora estamos acima. E aí, uma curiosidade, está vendo esse vale lá no comecinho de 2016, o pior momento do IFIX até hoje? Essa recuperação que a gente está vendo aí, representa 58,8 de valorização a partir da mínima, que aconteceu em janeiro ou fevereiro de 2016, quando em termos reais o IFIX bateu 2.238 pontos. Então, em pouco mais de um ano, uma valorização de 58,8% já considerando a inflação do período. Um tremendo de um resultado. Também, claro, vinha de uma queda, eu fiz, não pus aqui para não ficar muito poluído, mas se a gente olhar aquele pico de 2013 para o vale de 2016, foi 38,5% mais ou menos de queda ao longo desses anos. Enfim, isso não quer dizer nada, não quer dizer que vai subir mais, que vai cair menos. Para isso, a gente tem que falar de fundamentos, ciclo do mercado imobiliário, conjunto da macroeconomia. Eu não estou aqui fazendo análise gráfica, falando de topos e fundos, nada disso. Apenas trazendo informação e fazendo uma leitura para você dessa informação em termos reais, que é essa sim que a gente tem que olhar. Muito bem. Gostou? O que achou? Concorda? Discorda? Me encontra lá no Facebook, eu adoro bater um papo com você. Quero te convidar para curtir a minha página do professor Arthur Vieira de Moraes, facebook.com.br Arthur V. Moraes. E te convidar também para conhecer o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso Encio Online, que você faz de qualquer lugar, tendo uma conexão na internet, no seu celular, no seu computador, na sua televisão, se for o caso. Você pode assistir às aulas. São quase nove horas de conteúdo, aulas completas, que você vai entender desde toda a estrutura jurídica de um fundo imobiliário, até como fazer a avaliação dos fundos imobiliários para escolher a sua própria carteira, o seu próprio portfólio. Depois eu comparo com renda fixa, renda variável, com mercado imobiliário e mostro aonde eles se encaixam no seu portfólio. Vale a pena ter fundo imobiliário no seu portfólio como um todo. E por fim, falo de toda a parte da tributação. Como que você vai apurar, como que você vai pagar o imposto de renda e como vai também fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Tudo isso online, tudo isso em cerca de nove horas, mas você tem 12 meses para assistir essas nove horas. É preciso ter um pouquinho de disciplina. Vai lá, se programa um pouquinho por semana, algumas horas por semana. Você vai fazer o curso com tranquilidade e vai ganhar muita informação em qualidade para fazer as suas operações. Eu garanto, tenho certeza de fazer essa afirmação para você. E hoje eu trago mais uma dica também. Olha aí, Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário. Livro do nosso convidado aqui, do André Batti. É um livro que você encontra disponível na Amazon. Basta entrar lá, clicar e na Amazon também. Você pode ler no seu Kindle ou pode ler no seu computador, no seu celular, em qualquer dispositivo com acesso à internet. Baixe o aplicativo da Amazon e tenha acesso ao livro do André. Leia lá as recomendações. É um livro bastante recomendado no site. E aí faça a sua compra. Eu tenho certeza que vai agregar a informação sempre. Ok? Era essa a nossa introdução. Era essa a minha abertura. E agora é a hora de conversar. Tirei da toque, André. Ainda bem. Obrigado por ter vindo, viu? De nada. Estamos aqui para conversar sempre. E o seu programa é tão reverenciado também. Não é pouca coisa não. Lembre-se disso. Mas é. Você é de Brasília, né, André? Natural de São Paulo. Trabalhava em Brasília, mas ainda continuo morando lá. Estou nesse meio dos dois mundos. Vivo um pouco aqui em São Paulo e vivo um pouco lá em Brasília ainda. E hoje teve que se deslocar até aqui para poder nos atender. Ah, mas São Paulo está bonita hoje, né? Porque estava calor, agora está um pouquinho melhor. Então, eu te tirei da toca mesmo. Você estava meio encapsulado lá, né? Sim, sim. Mas muita gente conhece o seu trabalho já, não é de hoje. Dos fóruns, desde o Baster, o fórum do InfoMoney, que você frequentava muito, até chegar a esse livro, diria que foi o ápice aí da sua generosidade, vamos dizer assim, de passar adiante o seu conhecimento, né? Sim, sim. É. Contar a história talvez desde o começo, né? Eu comecei a mexer na Bolsa com renda variável, 2007, né? Quem vai lembrar, 2008, aquela época da euforia, era fácil ganhar dinheiro, né? Em 2007, 2008. Só que eu mexi com operações estruturadas e eu percebia, né? Que não tinha um fluxo muito contínuo. Pesquisando uma alternativa que tivesse um fluxo mais contínuo, esbarrei. Literalmente esbarrei com fundo imobiliário. Como você bem lembrou, aqui na InfoMoney, eu era... Como que era o termo, talvez, né? Aquele participante muito ativo, né? Ficava no fórum. Fiquei conhecido aqui, fiquei conhecido lá no fórum da Buster. Até o momento que eu fui convidado, né? A ser moderador lá, depois fazer programas também de chats, né? Tirar dúvidas de conceitos de fundo imobiliário. E daí começou a surgir essa história do livro. O André, você fala, 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 por que você não escreve um livro? Parecia uma ideia boa, mas de tanta insistência acabou saindo o livro. Eu ainda fiquei mais um tempo lá na Buster. Saí, entrou o Nod no meu lugar lá, inclusive. Abraço, Nod. Nod que ajudou a convocação, né? Para ele estar aqui, né? Última vez que o Nod esteve aqui, a gente te convocou. Tem que agradecer mesmo. E assim, o que era e ainda é que eu sou um investidor em fundo imobiliário, né? Eu participei do fórum porque eu comecei a buscar informação. Acho que ninguém se lembra do tempo que a Uro Invest ainda era o maior. Ordem, emissor, a página da Bovespa. Não nem tinha a página da Bovespa para fundo imobiliário. Era meio estranho naquela época, né? E eu tinha nos fóruns a maneira de encontrar informação. E até hoje, eu continuo investindo. Mais de 90% dos meus investimentos são nesse ativo, né? Nos fundos de investimento imobiliário. E assim, o principal, 37 anos agora, mas eu obtive a dependência financeira aos 34, 35. E eu digo, é possível. Com fundos imobiliários. Com fundos imobiliários, principalmente por causa do fluxo. Mas sim, é possível a dependência financeira e é muito factível de implementar ela com fundos imobiliários. São coisas separadas, mas sim, com fundos imobiliários é muito factível. É muito válido. E na verdade, eu testei, né? Eu saí no pior momento possível. Quando eu parei de trabalhar, era o começo dessa crise. Que o pessoal, não, vai ter uma crise. A gente não tinha nem a dimensão dela. De tamanho, de prazo. E de fato, não só foi factível, como ela ainda resistiu à crise. Eu só prova viva que é possível, que é válido. Funcionou na crise. Você parou mesmo de exercer uma outra atividade profissional. Hoje, digamos, você é um investidor profissional de fundos imobiliários. Eu até brinco com o pessoal. Eu tive meu momento, tio Patinhas, quando eu fui lá no imposto de renda, no ano seguinte, e eu mudei a minha profissão. Eu era bancário, tecnólogo bancário. Eu mudei. Como que um investidor aparece para a receita? É capitalista. Minha profissão é capitalista agora. Aquele momento, tio Patinhas, bem estranho. Mas a minha profissão é capitalista. Eu acabo fazendo freelance, né? Ficar parado em casa, você enlouquece. Dá depressão nos primeiros dois meses, parar de trabalhar. Evitem fazer... Pessoal, evitem fazer virada fácil, devagarzinha. Bruscas é terrível. E eu faço freelance, né? Ainda partiu de alguns eventos bem mais low profile e fundo imobiliário. Vou voltar para Brasília já com duas reuniões lá na sequência. E... Mas, por exemplo, agora, estou viajando. Estou três semanas em São Paulo. Não abriu Home Broker. E estou tranquilo. E é factível isso. Que bom. E é uma ocupação também acompanhar a sua carteira de fundos imobiliários. Sim, sim. Eu já fazia isso antes. Eu me dedicava. Com uma hora por dia, eu conseguia acompanhar todos os fundos. Literalmente todos os 136, 137 tons de estados. E, curiosamente, depois que eu parei de trabalhar, eu comecei a acompanhar menos. E ainda assim está funcionando. Por quê? Eu, em vez de fazer todo dia como eu fazia, agora eu faço duas horinhas no sábado. Eu olho os fatos relevantes, relatório, os estruturados. Realmente, eu gosto de anotar os estruturados, né? Não só olhar, eu gosto de... Existe uma mágica. Quando você escreve o número, você entende ele diferente do que só olhar para ele, né? É um hábito interessante. E a independência financeira com o fundo imobiliário, mesmo fazendo esse acompanhamento, que é obsessivo, né? Ele não é muito comum, funciona. E do tempo da Baxter, mesmo do tempo do Ford, ele me fumou, nem conheci pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Não é nenhuma exclusividade, isso de jeito nenhum. E com um acompanhamento muito menor e tinha o mesmo resultado. Eu acho isso impressionante em fundo imobiliário. O acompanhamento é importante, ajuda muito, mas não te destrói se você não fizer. É diferente de outros ativos nesse sentido. Você, você... Daqui a pouco eu quero saber de um método que provavelmente você tem, mas tem uma variável nessa pergunta. Hoje você tem um método que não é o mesmo de quando você começou. Isso vai sendo construído. Então, daqui a pouco eu quero que você conte qual é o método hoje, o que você aprendeu nesse caminho, o que você faria de diferente. Mas a questão é que, assim, acompanhar todos os fundos e ler todos... Eu acho que você não imagina que você tenha todos os fundos na sua carteira, mas você tem hábito de ler todos os fundos. Mas é mais um hábito seu do que uma necessidade de qualquer investidor. Ah, de jeito nenhum. Não é necessário. Tanto é que eu acho que um terço, um quarto dos fundos nem negociam, né? Você saber sobre eles é inútil na prática, né? Eles estão lá, mas são intocáveis. É que nem esses preços que nós estamos vendo aqui, né? Porque eles estão aqui, não é que a gente vai conseguir ter acesso a eles. Exatamente. É realmente, como eu até brinco, é obsessivo. Eu leio todos. Foi útil. É bom saber, mas é muito raro ser útil. A gente sempre aprende alguma coisa. Sim, mas foi útil financeiramente também. E fala dessa estratégia, porque é o seguinte, agora tem o seu livro, quem está começando agora tem grandes vantagens, né? Tem livro para ler, tem curso para fazer, está mais fácil. Quando você começou, quando eu comecei, não tinha nada disso. Eu aprendi, não aprendi. Eu comecei a aprender, isso é um processo que só começa, nunca termina, né? Eu comecei a aprender lendo o prospecto inicial. Provavelmente deve ter sido assim, você começou também. Como que foi esse aprendizado e qual foi o método no final, se você hoje pudesse entregar esse método? Olha, quem está assistindo e quer atingir independência financeira, eu tenho as seguintes premissas. Qual seria? Tá, começando foi exatamente assim, prospecto. Eu brinco que eu leio o manual de geladeira, eu leio prospecto até hoje, inclusive. Eu também leio os manuais. Sim, é importante. Método. Método. Tem um jeito muito pomposo de falar do método e que ele, na verdade, resume bem, que são basicamente duas coisas. Super avitário, super avitário primeiro e diversificado segundo. O que quer dizer isso? A pessoa que vive no cheque especial, ela é morrer pobre. Sim. Ponto. Tem a pessoa que não está no cheque especial, que não está no cartão de crédito, mas talvez não consiga crescer de patrimônio. Essa pessoa talvez tenha que apelar para investimentos muito tradicionais. Fundo de banco, título de capitalização, se a pessoa teve poucos recursos. Título Selic. Sim, fazer um financiamento imobiliário para ter uma casa lá no final. É a pessoa que não consegue poupar livremente. Agora, a pessoa que não está na dívida, que não está na poupança forçada, não está no capitalização, não está no financiamento, ela sobra dinheiro. E esse dinheiro, para poder investir, tem que primeiro sobrar dinheiro. É muito difícil passar desse primeiro estágio. Eu consegui ter investimento financeiro porque eu mudei de trabalho e minha renda subiu muito nesse tempo desse trabalho. E eu não subi o meu padrão de vida. O dinheiro sobrou, 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 daí eu comecei a investir ele. Teve um momento, teve um momento em que eu comecei a mexer com bolsa, daí eu comecei a realmente profissionalizar os meus investimentos. Profissionalizar, sim, estudar mais do que só ler notícias de jornal. Daí desse momento, daí sim, minha independência começou a tomar forma. Agora, sem sobra de dúvida, você tem primeiro sobrar dinheiro, depois diversificar. Eu sei que a busca do qual é o melhor investimento, aquela pergunta que a gente tanto ouve quando a gente está na consultoria, quando a gente está conversando na mesa do bar, qual que é o melhor investimento, o que vai, quem rende mais, o que vai render mais, na verdade, é a pergunta sincera. Ela é muito perigosa. A gente nunca sabe, mas na verdade, quando a gente aposta num investimento, a tendência é a gente dar errado. Já no médio prazo, no longo prazo é mais provável ainda dar errado. Eu sou muito concentrado em fundo imobiliário por causa da estrutura que me agrada, mas mesmo dentro dos fundos imobiliários, tem 136 na bolsa, eu acho que tinha 26, 27, não em posições iguais, mas tem uns tirando os picadinhos. Eu tenho por volta de 21, 22 fundos. Ou seja, diversificação sempre. Diversificação sempre. Por quê? Porque dá certo. É o que aumenta a sobrevivência. Agora, a técnica mesmo, assim, como eu escolho um fundo outro, bem simples, comparação de pares. Existe uma coisa mágica de ler o relatório mensal. A informação está disponível. Mas se ninguém lê, é como se fosse um insider. Você se torna um investidor tremendamente fora da curva só de ler o relatório mensal. E você lê o relatório mensal, nossa, esse prédio é mais bonito que esse. Ah, esse prédio está melhor localizado do que esse. Ah, esse fundo tem um prédio só, esse fundo tem vários. Esse fundo está com vacância. Esse fundo não está com vacância. Esse fundo está com vacância numa área que não está com vacância. Esse fundo está preenchido numa área que tem vacância há uma década. Você começa a perceber essas nuancesinhas. Então, sim, você desenvolve muitas métricas pessoais, que não são tão científicas. Mas ao você comparar pares, você começa a perceber as nuances. Ah, é uma coisa que eu ficava triste nos fóruns de maneira geral. O cara pega um fundo de logística, um fundo de shopping e compara depois com outro que é de papel ou é de escritório. Não é umas comparações tão lógicas. Uma situação interessante. O cara, ah, eu quero diversificar dentro. Beleza, aí o cara começa a... Eu quero ter logística e escritório e shopping. Daí que ele percebe, só no momento que ele fala assim, não. Nossa, esse shopping... Os shoppings funcionam diferente de logísticas que funcionam diferente de escritório. E a régua não pode ser a mesma para todos. Tem uma régua para escritório. Perfeito. Uma régua para esse, uma régua para esse. Para cada nível de risco, um nível de retorno. E entender quais são as oportunidades e os riscos de cada segmento. Vocês não vão esperar o retorno exatamente idêntico em todos. Quando você percebe isso, e é um conhecimento interno, é difícil de vir de fora. Daí você tem um grande salto. E ele nasce da comparação de pares. Você falou duas coisas que me chamam a atenção. Ler as informações estão disponíveis. Até agora você não falou em nenhuma fórmula matemática, numa planilha super elaborada. Se é tecnólogo, deve ser bom em fazer conta. Mas você não falou nisso ainda. E eu brinco que, claro, cada um na sua defesa, porque eu de formação sou advogado, né? Depois eu apanho para viver no mundo das finanças. Tenho mais dificuldades do que os outros para fazer contas. Mas eu brinco o seguinte, que fazer conta, alguém faz para você se você não souber fazer. Sim, sim. Eu te peço, você me manda uma planilha por e-mail assim, olha, só mexe nessa célula aqui, o resto ela faz. Raciocinar ninguém faz para você. E essa nuance que você está falando é raciocínio. É começar a ler, começar a entender um pouquinho e tal e raciocinar. Isso ninguém faz para você. Nem o fórum. Nem o fórum. Nem o fórum. Só o que você está capaz de fazer para você. Você pode buscar consultoria, né? Mas daí você vai ter o resultado da consultoria. É legal para quem não faz estudo nenhum. Mas sim, é necessário. Preciso andar um pouquinho com as próprias pernas. Sim, sim. Outra coisa que você falou que eu queria ressaltar. Daniel Kahneman fala muito disso. que é o papa das finanças comportamentais, prêmio Nobel das finanças comportamentais. Que as pessoas, os investidores em geral, não só de fundo imobiliário, mas o investidor em geral, ele fica olhando o investimento. Aquele fundo imobiliário. Quando ele deveria olhar, o portfólio. O meu portfólio, ele vem sendo vencedor. Dentro do meu portfólio, algumas posições são perdedoras. Concorda que investir assim é olhar o total e não olhar... Olhar a floresta e não a árvore, né? Exatamente. Aquele que quer ganhar em todas as posições que ele abriu, ele quer ser perfeito. Ele quer ter 100% de acerto, ele não vai ter nunca. Não vai. E vai se decepcionar. Na verdade, é uma profecia de auto-não-realização, né? Você faz uma média de um grupo de elementos financeiros, né? Ou numéricos. A média é um número que não é de ninguém. Às vezes, não tem ninguém na média exatamente. Vai ter metade acima e metade abaixo. Isso, isso. O único jeito de você não ter uma metade abaixo é todos serem idênticos, né? Coisas de matemática, mas... Sim, ao olhar um investimento, tem um outro efeito também. Não só esse. Ah, eu quero acertar todas. E quando o cara quer acertar todas, ele percebe que ele não pode apostar aí muito. É um raciocínio lógico, mas ele vai na direção da concentração. Então, ele tenta escolher campeões. E são poucos. Se houvesse realmente o melhor investimento, a gente não teria nenhuma razão de investir nem nada que não fosse esse melhor investimento, né? E esse... A teoria de finanças diz que o melhor investimento é a carteira diversificada. Exatamente. A IPM, CAPM, né? Eu não lembro agora. A teoria de carteira de Markowitz de 1952. Desde 1952, já sabe que o melhor investimento é uma carteira bem diversificada. E funciona. Se bem que Markowitz vai para ali, né? Eu quero pegar um pouco de descorrelacionado, né? Para poder balancear. Porque já aqui não sabe o futuro. Mas sim, eu acredito que a diversificação funcione dentro dos portfólios também. Até estratégias bem simplórias. Um para N, né? Divido igual. Compra o que ficou para trás, né? Sistema de marcação mercado, tipo o Buster System. Uma planilha mesmo. Porque tem uma coisa que é impressionante. É difícil comprar na baixa, né? Você mostrou o gráfico, né? Lá de 2016. O mundo está caindo. O mundo está... Não vamos recuperar dessa. Será uma crise. É impressionante como a nossa tendência de generalizar o futuro a partir do presente é terrível. Vai contra nós. A psicologia do investimento é muito ruim em renda variável no geral. Mas assim, é um estudo... Acho que o Nod que fez esse, que é muito interessante. Olha que curioso. Quando o IFIX está andando de lado, o volume cai. Agora, quando o IFIX está subindo ou caindo, Ou seja, quando ele está andando para cima ou andando para baixo, o volume dispara. Então, os preços mudarem de patamar faz as pessoas trocarem de mão. E como o volume aumenta na baixa, tem gente saindo. Como ele aumenta no aumento, ou seja, a troca de preço faz as pessoas trocarem de mão com enorme frequência. É triste um pouco, mas... Mas vou lá na sua carteirinha de 25, 27 hoje. Qual seria o seu filtro? Tem um fundo novo que vai ser lançado agora? Vai ter um IPO ou coisa assim. Qual é o seu filtro para falar? Opa, gostei, não gostei desse. O filtro é estudo de viabilidade. Você tem que pegar o prospecto, né? O fundo que não existe tem que olhar o prospecto. Vai direto no estudo de viabilidade. Não tem, está fora. É carta branca, não sabe o que vai acontecer. Não tem... Não tem guia nenhum. Ah, tem o prospecto, tem o estudo de viabilidade? Tem que parar e ler. E a coisa é bem engraçada, né? Eu pego papel e caneta, nem computador e Excel não. Eu pego papel e caneta e começo a anotar. Porque quando você anota novamente, você percebe diferentes números. Você começa a perceber, não, esse estudo de viabilidade faz sentido? Faz. Opa, vai ter o retorno que eu gostaria. Beleza, são essas duas condições. Agora o problema é quando o estudo de viabilidade não faz sentido, você não entende. Tem aquela máxima, só invista naquilo que você entende. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira, ela é verdadeira, ela é verdadeira. Mesmo fundos hoje. Eu gosto de comprar vacância, embora não seja tão lucrativo como é intuitivamente. Operar notícia, não sou tão fã, apesar de fazer de vez em quando. Sai, mas pegou fogo, o negócio despenca. O fogo, acho que só teve um que aconteceu e nem caiu mais. O que eu gosto de fazer é, o fundo está nascendo, estudo de viabilidade. Não tem, não dá para fazer futurologia, exercício de futurologia. Tem, tem que recriar, não pode confiar. Agora, o fundo que já existe é comparação de pares, não tem realmente. Ah, ele é um fundo único. É uma razão boa para você não tentar descobrir como ele funciona. Ah, tem dois ou três. Ok, vamos entender, vamos comparar. A árvore tem que fazer sentido na floresta. Você não pode ter um... A tradução ruim, o sempre verde, você não pode ter um pinheiro no meio de uma floresta amazônica. Não faz sentido. Quando você tem um pinheiro lá, você fala, opa, tem uma coisa errada aqui. Mas você só vai descobrir que o pinheiro está errado se ele estiver na floresta amazônica. O inverso, tem um IP no meio de uma floresta de pinheiros, também não faz sentido. A comparação de pares para os fundos que existem, refazer, recriar, pelo menos ler, mas se possível, recriar o estudo de viabilidade dos que vão nascer. E tem, cara, nesse exato momento, tem três fundos que eu olhei essa semana. Um com o estudo de viabilidade bem fechadinho, com margens apertadinhas, né? O futuro dele, segundo o estudo de viabilidade, é bem determinado. Tem um que é todo o número, premissas bem gerais, mas dá um número para você também. Dá um número alto, né? Daí você chama a atenção, mas tem que tomar cuidado. E tem um que é carta branca, tábua rasa. Vai não ter estudo de viabilidade. Manda um e-mail para o cara. Vai ter estudo de viabilidade? Não. Não. Vamos esperar a viabilidade acontecer. Vamos esperar ele montar, desenvolver. Isso, eu vou chamar a atenção de novo para quem está assistindo. Sobre estudo de viabilidade, parece algo super difícil de ler e tal. Se você quiser fazer conta, a gente já fez três programas aqui sobre valuation de ativos imobiliários. Tem três programas para você entender como faz. Mas você não precisa fazer conta, porque tem as premissas por escrito. Se você não valida as premissas, olha, a nossa premissa é que o PIB vai crescer 5% nos próximos 10 anos. Se você não valida essa premissa, você não precisa mais continuar lendo. Nem sequer se preocupar em fazer conta. Tá certo? Tá certíssimo. Aconteceu uma coisa muito engraçada na outra euforia, né? Agora vamos ver se vai ter essa aqui. Mas na outra euforia, você tinha dois prospectos. E um dava uma tier, sei lá, de 15% e outro dava 14%. Beleza. Mas se parava para olhar a premissa, uma delas tinha... Ambos eram nominais e inflacionado. Então bastava você dizer que a inflação seria maior, que o seu fundo seria melhor na inflação maior. Porque a conta, o input da célula era maior. Só isso. E fazia diferença. Você optaria pelo fundo A e o fundo B só por quem previsse uma inflação maior. O que não faz sentido. Você tem que escolher pela premissa de valor real. E acontece isso. Por isso, de novo, ler é importante. Talvez tentar recriar um pouquinho e funcione, ajude muito a liga crítica. Liga bastante. Outra coisa que eu queria saber. Fundo de papel. Claro, a gente fala de fundo imobiliário e é super legal falar de imóveis, da qualidade de um galpão, de um shopping. Mas fundo de papel é super relevante na indústria e provavelmente faz parte da sua carteira também. Faz. Ele se comporta diferente de um fundo de tijolo? É importante ter para balancear a carteira um fundo de papel? Sim e talvez sim. Sim, ele se comporta diferente. Um fundo de tijolo tem renegociação de aluguel e fora isso ele acompanha a inflação. Tem vacância e renegociação. São os atos de descontinuidade dele. São raros. É raro um fundo fazer renegociação. É raro um fundo ter vacância. No geral. Não é o dia a dia. Não é o usual. Não é o usual. Então, ele se comporta até quase como um reloginho, tirando essas descontinuidades que existem, mas são raras. O fundo de papel não. Ele se comporta diferente já nessa primeira característica. Como muitos fundos de papel são indexados à inflação, ok, a inflação anual de 12 meses, ela até anda comportada. Mas a inflação mês a mês, não. O GPM fica negativo, dá pulos. O IPCA até é mais comportado, mas teve um ano aí que ele passou de 10, 11 e agora está 3, 4. Faz uma diferença enorme no retorno, já que esse retorno sai. Ter na carteira? Sim. Nessas fases de mercado imobiliário difícil é até interessante. Ajuda o psicológico, ajuda no financeiro. Mas é uma coisa que eu falava lá na Bássir, que era até um pouco a história do não vender e concordo muito, mas não pode ter muito amor a fundo de papel. O fundo de papel passa por ciclos mais frequentes e mais rápidos do que fundo de tijolo. Então, só por isso, talvez já não valha a pena. Agora, tem uma coisa que fundo de papel é terrível. E é difícil de perceber porque é matemática e você tem que saber legislação e contabilidade, mas fundo de papel, tudo mais igual, ele não acompanha a inflação. Você tem um ativo de tijolo, em 20 anos, provavelmente, tudo mais igual, ele vai acompanhar a inflação. O valor patrimonial vai subir, o valor dos rendimentos vão subir. O fundo de papel, no geral, particularmente os fundos de CRI, LCI, LH, agora talvez, se aparecer ligue, estamos torcendo que elas venham logo. Eles não. Por quê? Porque eles são nominais. A inflação, a gente brincou no prospecto, a inflação maior faz o meu fundo render mais. Mas a inflação está saindo do fundo e está entrando no seu bolso. Ela não vai ser acumulada para o ano que vem. Certo. A tendência de um fundo de papel, principalmente CRI, LSD, renda fixa, fundos de papéis de renda fixa, é não acompanhar a inflação. O outro tipo de fundo de papel é fundo de fundo. E esses, eles são hipercíclicos. Eles vão desmoronar no ciclo, mesmo que os ativos não desmoronem tanto, ele vai desmoronar mais do que a média dele. E na época da euforia, ele vai subir mais do que a média. Ele é muito pró-cíclico. Então, sim, a categoria fundo de papel no geral, por razões diferentes, ele se comporta assim, diferente de tijolo. E até por isso que é importante tê-los também na sua estratégia de diversificação. Sim, sim. Cada um vai para um lado diferente, de acordo com o ciclo, com a conjuntura, e é isso que leva ao... Ao resultado. Mas não se aposente com fundos de CRI na sua carteira. Infelizmente, não é válido. Eles são de médio prazo, não pode ter amor a eles. São de médio prazo, não são de longo prazo. É amor ao nosso patrimônio, não aos fundos imobiliários. Voltando ao tijolo, o André, a gente sempre fala aqui do DNA imobiliário. Você concorda com isso? A mão do gestor pesa, faz diferença na longevidade do fundo? Faz, pesa. Embora não com a terminologia, DNA imobiliário. Eu acompanho poucas dessas discussões, a gente acompanha de chats, alguns fóruns também, mas eu noto uma simetria nessa história específica do DNA imobiliário. Quando o gestor barra administrador faz alguma coisa boa, ele é elogiado, mas não pelo DNA. Só quando o fundo vai mal, que eles reclamam do DNA. Essa simetria me faz... parece-me que é uma muleta de reclamação. Por que está mal, não tem o DNA? Quando está bem, não é por causa do DNA. É muito assimétrico isso. Faz, isso dito, sim, faz diferença. Nosso mercado é um pouco incomum em relação a outros países, né? É muito comum um fundo, o que nós temos aqui, fundo monoativo. Isso é um... É uma jabuticaba. É uma jabuticaba. Eu acho que a gente só não é jabuticaba genuíno, porque na Argentina tem um único fundo imobiliário que entrou na crise, daí o mercado não se desenvolveu. Mas, enfim, é uma jabuticaba mesmo, só existe aqui. Tirando os casos esdruxos da Espanha, mas... É normal, multifundos. Eu peguei, de brincadeira, eu peguei o vigésimo fundo, o vigésimo REIT lá dos Estados Unidos e assim... Ah, quantos imóveis ele tem? 2.300 imóveis. Ele sozinho é 20 vezes maior que o nosso mercado inteiro. Um, o vigésimo de lá é 20 vezes maior que o nosso mercado inteiro aqui. Então, essa nossa visão, esse nosso hábito de ter muitos fundos monoinquilinos é uma jabuticaba triste, porque, de fato, quando você está nos multi, multi, multimóveis, multi inquilinos, as coisas acontecem muito mais suaves. As crises vêm suaves, as desocupações vêm suaves, problemas de gastos, problemas de judiciais, que, às vezes, está começando a aparecer aqui no Brasil, incêndio mesmo, né? O imóvel que deu incêndio, eu acho que era o euro, se não me engano, tinha uma pessoa que eu ajudava, ele estava bem diversificado, olha, a história de novamente. Estava contando para ele o resumo dos fundos, e falei para ele, olha, esse fundo aqui pegou fogo, num dos galpões. Pegou fogo, teve que reconstruir, não morreu ninguém. Expliquei para o cara que tinha usado garantia, né? Já estava quase alugando de novo. E sabe o que o cara me respondeu? Não fiquei nem sabendo. E ele era cotista. Ele era cotista. E, assim, eu achei a resposta dele sensacional, porque, na verdade, é isso que nós temos que almejar. Um fundo multi-multi que pega fogo nele, você não pode carregar o fundo inteiro junto, você não pode afetar os seus investimentos, você não pode falir junto com o incêndio. E a resposta dele de não estar nem sabendo, ok, é triste por um lado, mas é sensacional. Esse que é o grande objetivo, esse que é a tranquilidade. Então, a carteira que anda sozinha, independente de você estar lá o tempo todo. O tempo todo, não. É bom olhar, mas o tempo todo, não. Então, um fundo multi-ativo, seja o gestor muito bom ou não tão bom, a própria diversificação da carteira faz o seu papel. Foi isso que eu entendi. Faz, é bem por aí mesmo. Esse é um bom resumo. E até a recomendação, né? O cara que não vai estudar, que não vai se dedicar... Razão maior para procurar esses grandes fundos bem diversificados. Sim, 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 sim. Bom, esses anos todos que você acompanha o mercado, o que mudou? O que mudou para melhor, o que mudou para pior? E o que não mudou e deveria ter mudado? Essa última, para mim, é a mais importante. O que mudou? O que mudou? Cara, mudou muito. Tinha uma época em que a gente tinha, no Brasil, cinco fundos imobiliários. Eles ainda existem, diga-se passagem, né? Um deles foi absorvido, mas eles ainda existem. O que mudou? Tem muito mais liquidez agora. Eu tive uma discussão esses dias, tangenciando um pouco, ah, fundos em Portugal. Eu fiquei 15 minutos no Google e o meu Google foi bom. Eu não achei uma lista de fundos imobiliários negociados em Portugal. Eu achei isso triste, né? Eu não conseguia achar a lista de fundos negociados em Bolsa, na verdade. Eu não conseguia... Essa é uma lista separada. E essa é uma dificuldade que a gente tinha, 2007, 2008, não tinha. Uma sessão de fundos imobiliários na Bovespa, como nós temos hoje, nós não tínhamos canais. Os fóruns eram subdesenvolvidos. Agora está começando os informes estruturados, né? Que resolvem uma demanda de outros services, né? Empresas que fazem, fornecem séries, né? As séries, então, eram manuais. E é o que eu faço até hoje, né? Eu digito as minhas séries. O que mudou? O mercado está mais desenvolvido informacionalmente. A informação está melhor. Liquidez, obviamente. Eu comecei a negociar fundo imobiliário, os fundos imobiliários tinham um leilão por dia. Todo dia, quando tinha, era um negócio só. Porque você... Não sei se vocês vão lembrar disso, talvez não, eu vou achar estranho, né? Você põe a sua ordem na Bolsa às 9 da manhã, ela iria executar às 15 para as 4, às 15 para as 3, alguma coisa assim. Era o único horário que executava. Então, mudou muito a liquidez, mudou muito a informação, quantidade, obviamente. Qualidade? Mais ou menos. A qualidade é uma coisa que está permanecendo constante. Melhorou muito. Por exemplo, você falou, ah, é importante ler os relatórios. O nível dos relatórios gerenciais, os não obrigatórios, melhorou? Nossa, tremendamente. Em 2009, eu acho que só tinha dois fundos que tinham relatório gerencial. Dois de quase 70, 60 fundos. E era uma coisa engraçada, né? Eu gostava de alguns administradores, porque eles forneciam balancete. Não era nem o relatório gerencial, era balancete. E do balancete, ele deduzia o que estava acontecendo no fundo. Eram os administradores que eu gostava, porque tinha alguma informação mensal. Alguma, não era nem o relatório. Nesse ponto, a CVM fez um belo papel e já melhorou muito a qualidade da informação obrigatória. Fora que, por vontade própria, eles mesmos, os administradores... Então, melhorou bastante. Que essa é realmente bem lembrada, ela não é obrigatória, né? Ela é completamente optativa e melhorou com certeza. Agora, está começando a se tornar comum o fundo, se é uma empresa nos moldes de empresa mesmo. Tem videoconferência, tem... Um site, uma relação com investidores. Relação com o investidor final, não relação com o investidor que originalmente era só CVM, né? Então, sim, isso melhorou bastante. O que piorou? O duro da euforia, né? 2007, 2008, foi o que veio depois. Os administradores... Antes era mais fácil você pegar o telefone e alcançar o cara. Hoje é mais burocrático. Isso piorou bastante, mas foi compensado de outras maneiras. O que piorou é que a qualidade realmente não aumenta tão fácil. Nós estamos tendo uma euforia agora por causa não de ciclo imobiliário, por causa de juros. Isso. Então, na época da euforia tem mais emissão, na época da crise tem mais takeover, tem mais desmonte, assimilação de fundos. Janelas de oportunidade, né? Diferente. E o ruim da euforia é que traz gente despreparada. É triste, mas eu acho que é necessário. É nas euforias que fundos emitem e nas emissões que investidores novos vêm e a liquidez aumenta. É nesses períodos que acontecem aumento estrutural de investidores, não tão estrutural, mas aumento significativo de investidores e aumento estrutural, daí sim, de liquidez. Então, é triste que o nosso mercado ande em ciclos tão pendulares, tão largos no pêndulo. Isso é triste. Nosso mercado não é tão normal ou tão normalizado ainda. Talvez você possa mostrar isso depois. Se você olhar a quantidade de fundos na CVM, eles diminuíram nesses tempos de crise, mas eles continuaram aumentando. Sim, bastante. Agora, os fundos listados na Bovespa, não, né? Disparam até 2012 e até 2013. Depois estabiliza. E agora que está começando a voltar. Então, o mercado que chega até as pessoas físicas, que chega até o varejo, infelizmente ele só cresce nos momentos não ideais de crescimento. O que deveria melhorar? Poxa, é tão difícil essa. Tem um monte de coisa que a gente quer. Vou fazer o seguinte. Primeiro, a gente guarda para uma próxima, mas uma bem curtinha que eu não quero deixar de fazer. Diga. Para o futuro, esse mercado vai melhorar, vai crescer? Vai. Quem ainda não está te vendo hoje, fala, putz, eu também queria ter minha independência financeira com o fundo imobiliário. Dá para começar agora? Dá para começar agora. E não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Diversifique. Renda fixa, tesouro direto, se for o caso, ou fundo de banco. Um pouquinho de ação. Se você ver que não vai estudar, ok, não pegue a ação, mas tente pegar a ação. Fundo imobiliário cresce, mas não cresce igual a ação. A ação é uma coisa fora do comum. E eu que sou fã de fundo imobiliário, digo isso com sinceridade. Dá para ficar rico, mas não dá para crescer igual. Portfólio. Isso. E fundo imobiliário, sim. Até brinco, pessoal, olha, não existe agora, não existe esse momento. O investimento é para longo prazo. O investimento tem que ir no seu enterro, não você no enterro do seu investimento. Então, você tendo uma carteira, no mínimo, mas é. Tendo uma carteira, no mínimo, de renda fixa e R&V, não importa se é fundo imobiliário ou ações, fundo imobiliário é R&V. Renda variável. Invista os dois. Tente parear os dois. Isso. Vai ter um momento que o fundo vai disparar, você vai investir em renda fixa. Vai ter um momento em que o mercado de renda variável vai cair e você vai investir quando está caindo. Você vai comprar a coisa mais lógica e a mais difícil de fazer. Comprar na baixa. É possível, é factível. Nosso mercado está melhor em segurança, mas não em sobrevivência. Mas está melhor. Dá para fazer. De novo, eu consegui, mas não sou o caso único, nem de longe. Nem de longe. Nem de longe. Assim, espero que muita gente possa, tendo com disciplina, sendo superavitário e estudando um pouquinho, investindo, diversificando, que também possa atingir a sua independência financeira. André, muito obrigado pela sua primeira participação, que eu espero que se refita. Eu acho que você sente falta disso. Você já fez tanto, eu até entendo que era descansar, mas acho que sentir falta é uma coisa que é do professor, de querer falar, de querer compartilhar. Eu ia até lançar a terceira edição do livro aqui, mas comi bola, não trouxe a ferramenta de compilação, vai ter até a terceira edição. Eu ainda estou mexendo com essa área mesmo. Aí, ó, mais uma vez para você, conheça, vai valer a pena. André, obrigado mais uma vez. Volte. E um grande abraço, um ótimo final de semana para você, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.